É isso aí galera, estamos aqui na minha cidade de Natal, bom sucesso Minas Gerais, né, viemos votar, já votamos consciente aí, né, esperamos que esse novo presidente aí, novo governador de Minas possa fazer algo e mudar realmente a história do nosso país aí, que tá bem complicado, né. É isso aí, acompanha um pouco aí da nossa trajetória aí na minha cidade aqui, né. Dá uma volta lá em cima, perto do Antônio Carlos ali, vamos embora com Deus aí pra Labras. Olha só que a gente pegou o Samap, filho de Deus, pegou o Samap pra coxar. É isso aí galera, então... Enquanto o semáforo não abre, a gente vai trocando ideia aí. É... Essa famosa avenida, né, essa avenida aqui, né, e essa parte central aqui, clube dos 70, a gente lembra das festas aí, carnaval, clube dos 70, os bailes aí, né, e... Carnaval, né, nessa parte central aqui. Aí, o correio... Carnaval geralmente se monta um palanque lá embaixo, um palanque aqui em cima. Carnaval geralmente se monta um palanque aqui em cima. Muita seta, uma antecedência. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aqui liga bom sucesso e o evito ruim nessa arena, certo? Meu Deus do céu. O campão, né? Joguei bola aí. Já assisti alguns jogos aí dos campeonatos aí também, né? E aí? 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 Quantas noites de balada. Tempo bom que não volta mais. E aí? 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 Boa. E aí? E aí? E aí? E aí? P sticky... E aí? E aí? é isso aí galera aqui na cidade na minha cidade que não tinha prédios altos né esse prédio já tá bem alto aí por cima do rex aí então ou seja a cidade está em constante evolução nome de emprego mas sim em construção civil de uma forma de outra cabo contribuindo com o emprego e para as pessoas aí né fortalecendo um pouco da economia da cidade né e a valorizando lugar muito bom para se viver cidade tranquila a criar família estudar a quem tem oportunidades melhores aí e ficar aqui na cidade é uma boa opção é uma oportunidade que pudesse sair e fazer a vida fora não pensa não é é é Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí galera, a gente vai encerrar esse vídeo aqui e vamos gravar novamente mais para frente. Aliás, vamos mais para frente aqui. Aqui eu ligo para mulher. Vai ser daqui mesmo. É isso aí galera, forte abraço, fui!